Para trabalhar em casa, é preciso seguir algumas regras. Regra número 1, proibido nadar na lagoa. Olha as bombas! Regra número 2, é proibido assistir televisão. Bate o bolão! E regra número 3, ficar de pé em duas patas só é permitido quando os humanos não estiverem perto. Se bora trabalhar! O Segredo dos Animais, domingo, 8h20 da noite, no Telecine Fan. O Segredo dos Animais, domingo, 8h20 da noite, no Telecine Fan.